E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste, mano. Hoje eu marquei um encontro, tá ligado? Com uma mina, tipo, muito bonita, muito gata, sabe? E mano, eu vou nesse encontro, só que eu não vou do jeito que eu combinei. Eu combinei com ela que a gente ia sair com a Amarok, eu mandei umas fotos assim da caminhonete e tal. Eu falei, ó, essa caminhonete que eu comprei, ela tem uns dois dias e ainda ninguém andou comigo, sabe? Você vai ser a primeira mulher a andar comigo nessa caminhonete. Então eu te convido pra sair comigo depois do seu trabalho, eu te busco aí. E a gente vai tomar alguma coisa, comer um lanchinho, de repente, sabe? Dar uma volta pela cidade. E mano, ela aceitou. Só que eu não vou de Amarok, eu quero fazer um teste. Se ela é interesseira ou não, eu vou de Uneira, rapaziada. Nesse Uno aqui mesmo, ó. Essa nave futurística aqui que eu comprei, sabe? É um carro assim, elegante, tem suspensão ao ar, tem um sonzeiro, ó. Pra vocês verem a suspensão ao ar dele, ó. Olha o jeito que funciona, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Faz esse barulho mesmo, ó. Mas, ó. Ai, tome, ó. O negócio, ó. É brabo, mano. Aí liga esse compressor aí barulhento, que faz um barulho do cacete, mas, né? De resto, tá tudo top. Tipo, eu não sei qual que vai ser a reação dela, mas a gente vai lá agora. E vamos encontrar com ela de Uneira. Então, ó. Deixa o likeão aí. Me segue lá no Instagram, porque tá saindo uma moto nova aqui no canal e que eu vou sortear pra vocês. Vou sortear pros meus inscritos, pros meus seguidores. E vai sair a foto oficial dela logo, logo lá no meu perfil. Então corre lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, porque você pode ser o ganhador dessa moto. Bom, no momento, mano. Hora de pegar o Uno e partiu testar se ela vai ser interesseira comigo ou não. Bora lá. Passeada, eu tô a caminho pra encontrar a mina, mano. Ela já tá indo como? De Uneira, né? Tá indo de Uneira. E, mano, Uneira suspensão a ar, sonzeira. Eu não sei qual que vai ser a reação dela, né? Porque talvez ela esteja esperando aí que eu vá de caminhonete mesmo, né? Porque eu falei pra ela que a gente ia dar um rolê de Amarok, que mandei umas fotos pra ela e tal. E a surpresa vai ser o Uno, né? A gente vai chegar aqui, ó, de Uneira. Uneira brabo. E a reação dela, mano, a gente vai descobrir nesse vídeo. Ó, já deixa o laicão aí, que me ajuda muito. Deixa o laicão nesse vídeo aí, capricha aí, se inscreve no canal pra gente trazer mais testes igual esse. Ó, conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Ó, deixa o laicão e se inscreve aí, mano. Vou marcar a minha aqui pra me encontrar com ela, mano. Ela falou pra mim que tá saindo do trabalho, né? E eu chamei ela pra sair depois que ela terminasse os trabalhos dela pra gente pegar e dar uma volta, sorvete, né? Chupa, aquela história, né, mano? Aquela história que não falha. Então, vamos ver como que vai ser a reação dela comigo chegando nesse encontro de Uno. Vamos ver a reação dela comigo chegando aqui no encontro de Uno. Mara que a câmera não esteja chagalhando muito, mano. Eu sei que é por aqui já, galera. Eu sei que ela lá que já perto, né, pra chegar pegando logo a reação de vocês. Gostei o que vocês gostam. E, mano, vamos ver como que vai ser, né? Vocês estão no mercado aqui, né? Não sei se vocês estão olhando de aqui, né? Sabe? Tem que me negar, tá? Mano, ó. Eu acho que é ela, hein? Eu acho que é ela. Vou dar um apelido pra ela, hein, mano. O que vocês acham? O que é que você zinha, né? O que é que você zinha? Oi, Fernanda! Oi! Oi, e aí, ô! Ei, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Nossa, prazer te encontrar, hein, meu? Deixa eu descer aí pra abrir a porta pra você, né? Pra valer, não tem que ver isso, tá? Tá? Tá. Meu? Tá bem? Bom. Como é que você? Você é uma princesa mesmo, você. Mais alta, por Deus. Você falou que a princesa é alta, né? Você veio com isso? Ah, eu vi com o cone aí, né? Tá. Espera aqui pra você ver, ele tem som, ó, os teus negócios. Não, mas cadê a camioneta? Você tá mandando um milhão de fotos, né? Camionete? É. Então, a camionete... Não. Tá fazendo um negócio. Deixa eu desligar aqui, né? Vê se não vai acabar a gasolina aqui pra não conversar. Não, mas você mandou um monte de foto pra mim numa camioneta, então você mentiu. Não, na verdade, eu só não vi com ela mesmo, sabe? Eu não trabalhei o dia inteiro. Então, mas você mentiu, você mentiu, você trabalhou o dia inteiro, você mentiu, você merece, dá uma volta, dá uma relaxada, etc. Não, eu não posso ir com o Lopes aqui. Posso te chamar aqui pra princesinha? Não, eu não posso. Não, eu não posso. Ah, mas você vai precisar com o Neto? Eu espero aqui. Não, a gente vai aqui, ó. E, ó, tem esse carro aqui, ó. Tem até uns negócios, ó, entendeu? Ó, tem esses dois. Meu. Hã? Não, eu não posso ir. Não, eu não posso ir. Também, ó. Estourou nada, não. Porque eu tô... Acha que estourou ali, né? Claro. Ah, é claro, né? Hã? Qualquer pessoa acha, acho que quebrou, né? Que quebrou não, mas não. Não quebra, você vem com esse triturão. É perfeito, tipo, olha aí, ó. Ó, por aqui, a triturinha. Não, eu não vou andar nisso. Mas por quê? Qual que é o problema aí? Por que não? Não, não tem caber... Não. Não, não precisa ir. Não, vai se deixar que precisa. Não, você mandou um milhão de fotos pra mim. Mandou foto de caminhonete, você não vai chegar. Então, mas a gente ainda vai andar, gente. Não, não, não. Vai fazer uma piscina pra não andar com a caminhonete. Não, não, não. Eu não gosto nisso. Mas o que tem que ir lá do dia? O negócio é lindo. O negócio vai rolando ainda. O pessoal parece que estraga o outro, o outro. Também é a questão que vocês fizeram errado, entendeu? Não, não pode, é isso. Isso aqui é uma obra de arte. Você falou pra mim um monte de coisa no WhatsApp, a gente conversou e agora... E a barriga está aqui em São Paulo e nós dois. Não, não vou. Trabalhar o dia inteiro, não vou ficar pulando nisso aí. Mas não pula, não tá perdido assim. Não pula. É o seu livre. Não, olha aqui por dentro. Aqui vem, olha, você vê o negócio aqui dentro dele, ó, abriu o meu. Pera, peraça, 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 peraça. Olha ele, ó, tudo isso é fácil, né? Não, cara, não tá. Você falou uma coisa pra mim no WhatsApp, e daí agora você chega aqui... Oxe, né, tipo assim, não tem de errado com o carro. Trabalhei o dia inteiro, que cansado, é uma coisa pra mim, só. Olha aí, a uneira. Não. É todo dia que você vê um Uno desse, não? Eu vejo, todo dia, velho. É todo dia que tem um Uno desse. Todo dia. Olha isso, um Uno desse. Um Perro Velho deve ter um monte. Um Uno desse aí bonito, ó. Não. Um Uno desse aí você não encontra em qualquer lugar, entendeu? Não, não. Não, 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 não. O que que tem de errado com o Uno? Errado? Hã? Sério? Não, não vou. Poxa, olha, conversou um monte aqui, ó, no celular pra isso. Você é um mentiroso. Eu não sou um mentiroso. Você é um mentiroso. O que é esse som aqui? Eu não gosto, é esse. Você viu, ó, vem aqui pra você ver. Os racos são mentiros. Ah, é o vereador agora. O som tem, ó. O som tem, ó. O som tem, ó. O som tem, ó, vem aqui pra você ver. Não, vem aqui, Fernanda. Vem aqui só pra você dar uma olhada. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, não vou. Ó o som aqui, ó. Entendeu? Só fica pra assinar o som da caminhonete. Então, vai buscar, porque eu não aguento pra isso. Não, eu sou um monte, Thiago. Poxa. Não, eu não vou entrar nisso. Isso aí, eu acho que nem a pessoa velha na frente. Ah, o que é assim, eu vou colocar. Eu já tô sentindo o melhor. Não é possível, mas é mentirinho. Só por causa do carro. Só por causa do carro. É mentirinho pra mim. Mentirinho. Mentirinho. Eu não tive, eu falei verdade. A gente começou a conversar, você falou. Mentirinho, eu não sou da dieta, eu falo, tá, chega aqui. Não esquece o negócio fazendo barulho, porque hoje louca. Olha! Vamos aí. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Ah, vem cá, vai cá. Meu Deus, você mentiu pra mim. Não, mas eu menti o que? Não, você mentiu pra mim. Não, eu menti o que? Não, eu menti o que eu ia te comprar. Não, meu, eu não vou nisso. Nossa, mas só por causa do carro 1, né? Não é que é 1. É, por causa do carro 1. Porque você gosta de sair pulando, eu não vou entrar. Não vai pular, não. Não vou, eu tô vendo meu cabelo hoje, eu não vou. Mas a caminhonete está com mais vento. Não, mas isso aí cheira a álcool, cheira a gasolina, eu não gosto disso. Ah, ele é flex? Isso? Ah, meu. Meu, você deve ter vindo a ver comigo, né? Não, não, não pode. Não pode. Não pode. Nossa, um apelido tão bonito. Ah, vai se ver, meu. Que bonito. O imiter é aquelas fotos que você mandou, né? O imiter é aquelas fotos que você me mandou. Ah, o imiter é aquelas fotos que você me mandou. Não tem nada a ver com nada. Sei lá, eu fiquei bonita, né? Aquelas fotos. É. Isso é mentira, cara. É mentira, né? É sim. É que não. Ah, então, desculpa, não aguenta nisso, tá? Não vou. Mas só porque é um carrinho. Não, não é porque é um carrinho. Isso aí acho que nem o carro velho como isso aí, né? Ah, mas isso aí é uma obra de arte. Vocês sabem sim, não. É pra correr mais? Tá louco. Meu, vai se ferrar, não. Eu não vou. Me arrumou toda. Ela veio meu cabelo ontem pra sair. Você não vai querer dar perto. Você vai perder a oportunidade de andar nesse carro. Tô passando vergonha, tio. Você acha que eu vou andar pra bagunçar tudo no meu cabelo? Vai que eu vi pra vez que nem arder. Você vai embora pro quem, então? Vou ver. Vai pé. Meu, vai se ferrar, Sérgio. É. É, rapaziada. Tá confusão aqui. Tá pra quebrar ali. Fazer o quê, né? Vou fazer. Eu vim encontrar com ela ali e ela não gostou do Uno. Tipo, o Uno é um carro tão top, né? Por que ficar brava? Só porque veio de Uno. O que tem a ver o Uno, mano? Poxa. Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda mesmo. Deixa eu te ligar isso aqui. Vamos entrar pra dentro do carro. Vamos entrar aqui. Meu Deus do céu, mano. Você é louco, tio. Você é doido, hein? O que tem a ver o Uno, né, velho? Carro novo. Lançamento. Meu menino não quis nem saber. Sabe? Quis nem saber. Vamos comerguer tudo aqui e vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Fomos humilhados já. Então você está vendo o jeito que é fazer esses testes, né? Ó. Se inscreve aí no canal. Vai pra me ajudar. Deixa um likeão, gente. Deixa um likeão. Ó. Netinho aqui tá aumentando. 100 mil likes. Conto com vocês. 100 mil likes. Vamos verguer esse trem aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Isso aqui é uma chulapada também. Aí. Nossa senhora. Pum. Vamos pra casa, né? Tristes. Vamos pra casa triste. Vou derrotar. Derrotado de Uno. Poxa, Onívia. Eu achei que ela ia andar comigo no Uno, mano. Ah. Caramba, mano. Poxa. É, tio. Vamos embora. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim, tá ligado? Realmente, né? Eu acho que o Uno não tá com essa bola toda. Eu me senti humilhado, de certa forma. Porque ela... Mano, o jeito que ela falava do Uno me doía o coração. Me partia o coração, sabe? Mas, né? O teste foi feito. Essa era a minha intenção. Eu queria saber se ela era interesseira ou não. Então, descobrimos que é interesseira sim. Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Vou tá lendo todos os comentários que vocês deixarem aqui embaixo. Já aproveita, dá uma passadinha no meu site. Que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem várias roupas novas lá no meu site. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Então corre lá. Loja021.com.br Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto